Olha, agora o assunto é sério. A ex-fazendeira ali de Lisboa, vocês lembram dela? Que ela fazia tanto barraco lá em A Fazenda, né? Mas ela veio agora com desabafo, gente, após ter sofrido pasme, ataques racistas nas redes sociais. Ainda tem gente que vai... Olha, eu vou te contar, viu? Tem gente que é do mal mesmo, que gosta de fazer coisas ruins nas redes sociais. Outra coisa, gente, rede social que você fala lá, você pode pagar um processo por isso. Então, cuidado com o que você diz, com as ofensas que você faz. E aí, dessa vez, a atriz até fez alguns stories, né, nas redes sociais dela, falando que alguns usuários têm enviado comentários falando sobre o cabelo dela, chamando a moça de macaca. Olha, eu não sei não, viu? Ainda de acordo com a atriz, o Instagram tem limitado algumas de suas postagens, porque o seu perfil vem sendo denunciado por internautas. Então, assim, além de ser acusada e as pessoas falarem, né, algumas pessoas falarem, você é uma macaca, olha a coisa feia, ainda tá denunciando pra derrubar o Instagram dela. O povo é muito do mal mesmo. Então, vamos ver algum desabafo da Lidy, que isso é triste demais. Vamos ver. Tô tentando entender o que está acontecendo. Tem muitas pessoas que me acompanham, que gostam de saber da minha vida e falam, nossa, eu adoro seus stories, puxa vida, eu tava triste hoje, mas eu vi um negócio nos seus stories que me fez rir, entendeu? E que as pessoas se identificam e que eu ajudo as pessoas. Mas tem muita gente que entra no meu Instagram pra me ofender, pra me atacar. Hoje mesmo eu tava fazendo uma live com o meu professor, o meu mestre de capoeira, e pessoas entraram no meu Instagram, na minha live, pra me atacar. Por quê? Tem gente fazendo o quê? Denúncias sobre o meu Instagram e eu não tô agredindo ninguém. Eu não tô fazendo mal a ninguém. As pessoas simplesmente tão me atacando, porque a história do seu cabelo, sua macaca, e eu não tava falando nada. Tá chato isso, tá muito chato. Vocês não têm... Essas pessoas que tão me atacando, vocês não têm o que fazer? Vão procurar o que fazer? Gente, vão ajudar alguém, pelo amor de Deus. Porque tudo isso que vocês tão fazendo, voltam pra vocês. Acredite, volta pra vocês. Coisa chata isso, gente.